Então, a pergunta de hoje é a pergunta do Lailton, né? Do Lailton. E ele disse... É uma pergunta bem curta e grossa, bem direta, né? Ele diz o seguinte, né? Eu quero a cura. Como eu faço para obtê-la? Ontem, na live que eu fiz ontem, eu falei, né? Eu adoro cristais, Evandir, né? Eu falei sobre o perdão, né? Então, a cura é uma correção de algo dentro de nós que está fora de sintonia, né? Fora de sintonia com a nossa alma, né? Algo que está nos fazendo, gerando algum tipo de sofrimento. Isso tem um contexto muito amplo, porque nós costumamos nos intoxicar. As toxinas, elas podem ser toxinas através dos alimentos, através dos medicamentos, elas podem ser toxinas emocionais, em função de traumas passados mal resolvidos, né? Essas toxinas é como se fossem pequenas doses de veneno, né? Que nós tomamos todos os dias, né? Tomamos com frequência. E aí, se você está se intoxicando, né? Se você está se intoxicando todos os dias, né? Naturalmente, o seu corpo, na sua inteligência, ele vai denunciar, né? Ele vai denunciar essa agressão, tá? Então, a cura, a cura é uma decisão, né? A cura é uma decisão de você olhar para você com cuidado, com carinho, com atenção, com amor, né? A cura é uma possibilidade de a gente sair de um campo vibracional denso, negativo, né? Desempoderado, né? Ou seja, o Hipócrates, ele... Quando a pessoa... O Hipócrates é o pai da medicina, né? Da antiguidade, lá na Grécia Antiga. Então, quando a pessoa procurava ele em busca de cura, a primeira coisa que ele perguntava, qual é a sua disposição de mudar os hábitos que o fazem adoecer, né? Então, assim, eu... Há mais de 30 anos que eu deixei de tomar medicamentos químicos. Esse meu livro é uma inspiração exatamente onde eu estou trazendo toda a fundamentação dos processos de autocura, né? Tanto a cura dentro de nós, a capacidade de nos autocurar, o chamado efeito placebo, que vem sendo estudado aí, são milhões de pesquisas científicas. O efeito nocê, que é também a nossa capacidade de nos colocar doentes, né? E a nossa comunicação com tudo, né? Que é exatamente... O último capítulo do livro eu trabalho a espiritualidade, ou seja, a autocura a partir de uma visão, de uma conexão espiritual também, independente de religião, porque às vezes as religiões mais atrapalham do que ajudam, não é mesmo? Muitas pessoas cheiam de culpa, muitas pessoas cheiam de preconceitos, né? Porque foram mal ensinadas, interpretaram as escrituras de uma maneira equivocada e termina que a religião, que era um caminho de libertação, é um caminho de aprisionamento, né? Então, a cura é uma decisão, é uma atitude perante a vida, né? O processo de cura, ele é uma decisão, é uma atitude. Então, eu não trago pílulas mágicas nesse livro, eu trago o estímulo ao autoconhecimento, eu trago o estímulo à relação, a compreender a relação com a natureza, eu trago o estímulo a compreender como as emoções podem ser tóxicas e podem ser libertadoras, né? Eu trago a reflexão de como você pode usar a natureza, a inteligência da floresta, como um grande hospital, entendeu? Ou seja, é a reconexão, a volta para casa. Então, a proposta desse livro é a volta, você voltar para casa. E entender que a cura sempre é uma decisão nossa, é uma decisão nossa e que requer mudança vibracional, no nível quântico, né? Por isso que a gente, quando fala de cura quântica, a gente está falando que no nível quântico, né? No nível quântico, a cura, ela vai existir no nível profundo quando você muda a sua vibração. E mudar a vibração significa estar disposto a olhar para as suas crenças, estar disposto a olhar para a sua história, estar disposto a se reinventar, estar disposto a sair, disposta a sair de dentro da caixinha, aquela forma de pensar linear e doentia, estar disposta a desaprender muita coisa, reaprender aquilo que você já sabe de uma maneira melhor. Então, a cura é um processo de vida. A doença é um processo, a doença crônica, cronificada, doença autoimune, é um processo de morte, onde você está num processo perene de autoagressão, né? E isso, muitas vezes, por ignorância, por medo, né? Então, a cura é uma atitude, então é uma decisão, né? A cura é uma decisão de dar um novo rumo à nossa vida, né?